Oi galera, e hoje tem enigmas para você tentar desvendar aqui no canal. Então, concentre-se para tentar resolvê-los, pois eles não estarão tão fáceis. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Agora um recado bem rapidinho. Você sabe desenhar? Que tal então aprender a fazer os seus próprios personagens de anime? Clique no primeiro link da descrição e conheça o Quero Desenhar. O Quero Desenhar é um curso onde você vai aprender a fazer desenhos incríveis. E se você quiser um salve no final do próximo vídeo, escreva aqui nos comentários hashtag salve incrivelmente curiosa. Ah, e não deixe de se inscrever aqui no canal e me dar o seu like se você gostar do vídeo de hoje, ok? E então, vamos começar? Enigma número 1 Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa. De acordo com a cena do crime, você acha que foi assassinato ou suicídio? E aí E aí Preste atenção na cena. A posição em que estão os objetos mostram que a mulher é canhota. Mas a arma usada no crime está em sua mão direita. Então as evidências levam a crer que ela provavelmente deva ter sido assassinada. Enigma número 2 Imagine que você esteja em um quarto escuro sem energia elétrica. Existem três portas à sua frente e qualquer uma delas pode ser uma saída do local. Na primeira porta tem uma cobra com veneno mortal. Na segunda tem um leão que está faminto há dias. Na terceira há uma cadeira elétrica pronta para iniciar uma execução. Qual destas portas é a segura para ser aberta? A porta segura é a da cadeira elétrica. Se não há energia elétrica no local, consequentemente ela não irá funcionar. Enigma número 3 Me diga agora, qual destes três roubou estes objetos? Morcegos não precisam de uma lanterna. Sabemos que eles se deslocam no escuro sem o menor problema. Tartarugas não têm dentes. Então pra que elas iam querer uma escova de dentes? Então concluímos que o ladrão é o porco. Então galera, quantos enigmas vocês conseguiram acertar? Me conte aqui nos comentários e participe da pesquisa clicando no cartão. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada por curtirem e acompanharem o canal. Ative no sininho as notificações para que você possa receber os vídeos assim que eles forem postados. E se você é inscrito novo aqui no canal, me conta aqui nos comentários escrevendo o hashtag novoinscrito ou hashtag novainscrita. Beijos galera e até o próximo vídeo!